Tem 31, processo 48.500, 42.09.2011.7. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, SA, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação 483 de 2010 e 217 de 2011, exarrados por insuficiência de lastro. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 15 de 8 de 2011, a CERON interpôs recurso à iniciativa com pedido de efeito dispensivo contra a decisão proferida pela CCE, que manteve as penalidades de multa aplicadas por meio dos TNs, emitidos em 9 de 6 de 2010 e 1 de 4 de 2011, nos valores de quase R$ 49.000.000 e quase R$ 279.000.000, por insuficiência de cobertura contratual de consumo para atender 100% do seu mercado nos anos 2010 e 2011. Em 19 de 8 de 2011, o meio de despacho, o Diretor-Geral concedeu o efeito suspensivo requerido em 29 de 8 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de 6 de 2012, a CCE encaminhou correspondência, na qual informa que emitiu o TN 148 de 2012, no valor de mais de R$ 289.000.000, novamente por insuficiência de lastro, e informou ainda que o Conselho de Administração, em sua reunião de nº 591, realizada em 21 de 5 de 2012, deliberou pelo sobrestamento da análise do processo, tendo em vista o efeito suspensivo concedido no meio do despacho de R$ 3.409.000, de 2011. Em 8 de 6 de 2012, a CERON encaminhou a petição, em que informa que a CCE reteve parte dos valores por eram depositados na conta de liquidação financeira, a título de pagamento da liquidação do mês de junho de 2011, R$ 5.000.000, e a título de garantia de aporte financeiro referente aos meses futuros, R$ 4.000.000, para pagamento parcial das penalidades aplicadas. Ou seja, a distribuidora depositou lá um dinheiro para uma coisa, e como estava inadimplente das penalidades, a CCE capturou o dinheiro. A CCE reteve mais de R$ 4.000.000. Entretanto, como a ANEL suspendeu a cobrança de taxa de penalidade do meio do despacho de R$ 3.409.000, a CERON requereu que fosse determinada a CCE a liberação dos recursos financeiros retidos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Velardo Moreira, representante da CERON. Senhores diretores, senhor subprocurador, senhor secretário-geral, boa tarde a todos. Primeiramente, é importante que se diga que não está se discutindo aqui o que já foi debatido por essa diretoria referente ao contrato CERON e Termo Norte. O que se busca é especificamente uma definição, uma modulação do efeito suspensivo concedido por essa agência. Como bem dito pelo diretor-relator, doutor Edivaldo, a CERON fez um depósito para garantia de aporte financeiro para meses futuros. E estando com esta multa junto à CCE, ela pegou este dinheiro para pagamento de um fim diverso, aquele que seria o pagamento da multa em si. Por essas razões, a gente entrou com esse pedido de liberação dessa quantia, por entender que, se assim não fosse, o efeito suspensivo concedido por essa agência seria uma vitória de Pirlo. Ou seja, não teria eficácia nenhuma. Tendo em vista que, acho que isso é bom ficar muito bem frisado, o depósito feito é para garantia não só de uma questão diferente ao que foi retido os valores, mas também para meses futuros. Ou seja, não só se desviou a função do depósito, mas também se retirou para meses futuros e que estaria sim amparado pelo despacho do efeito suspensivo por essa agência. Por essas razões, senhores, a empresa requer o conhecimento e o provimento de tal pedido para a liberação das quantias junto à CCE. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Infelizmente, eu vou ter que retirar o processo da pauta, porque da tribuna, pelo que eu vi, o único argumento que ele está, e o único pleito dele, é a devolução do dinheiro capturado da garantia. Embora o despacho que deu efeito suspensivo tenha sido posterior, e eu até já saiba o que escrever sobre isso, eu não escrevi uma palavra sobre isso, e sim sobre o resto. Por isso, eu sou obrigado a retirar de pauta, porque senão eu vou ter que contra-argumentar a conta do que ele apresentou sem ter nada escrito aqui. Então, eu retiro de pauta e recoloco na próxima reunião. Certo, retiado para essa espauta. Tchau.